Cidadã lixada e o corpo abandonado numa das áreas do distrito de Nicuadala. Renamo e MDM em Mucuba exigem que a Edil faça a gestão transparente da coisa pública. Agostinho Conde, presidente do ferroviário de Kilimane, diz que o clube não vai competir à época 2024 por não estar organizado. Acompanhe estas e mais notícias no Informativo Provincial desta sexta-feira. Boa noite, é com triste notícia que abrimos o Informativo Provincial desta sexta-feira. Membro da Assembleia Municipal pela bancada da Frelimo, morta e queimada em circunstâncias, ainda por esclarecer. A família diz que a malograda saiu para o serviço esta quinta-feira e nunca mais voltou. O bairro está em choque. Esta que é a dura realidade que se vive concretamente neste bairro, a dona Celeste, esta que é a casa dela, teria se movimentado, deslocou da sua residência em direção a Nicuadala. Alega-se que ia lá na Machamba, mas entretanto a família foi surpreendida na manhã desta sexta-feira da sua morte. A morte trágica, a morte que ninguém sabe explicar de onde veio. Para começar, a dona Celeste é funcionária do Hospital Central de Kilimane e não só ela é membro da OMM ao nível do Distrito de Kilimane e fora disso também foi instituída recentemente como membro da Assembleia Municipal. Apo também que aconteceu na última quarta-feira. Mas isso acontece numa altura em que a cerimônia aconteceu dois dias depois. O que cria uma estranheza no seu da família, tanto como os moradores deste bairro, que até então são lágrimas, são choros que podemos ainda registrar neste momento na sua residência. As imagens são chocantes, mas vale a pena aqui cruzarmos. E temos aqui um dos moradores, por sinal, é um dos padrinhos da Dona Celeste. Ele vai contar na primeira pessoa de como que a notícia triste chegou. Papá, contem-nos, como que a informação chegou da morte da Dona Celeste? Se realmente eu não sei como escutou, só na manhã de hoje, quando aparece na minha casa o filho, a dizer que vovô, mamãe, de idade, ontem não dormiu em casa. Nós estamos a tentar ligar, o telefone não está chamado. Então, não sabemos por onde é que foi. Eu procurei saber, quando estava a sair, disse que ia para onde? Disse que ia para a cidade, depois, nesse tempo, iria dar salto para ir a uma chama. Tal, dali, e ficamos. Quando saímos dali, viemos juntos para cá em casa, quando encontramos, talvez algumas pessoas que já tinham telefones grandes, já tinham recebido algumas imagens. Estavam por aqui, juntos ficamos por aqui, e por algum tempo, apareceram polícias a saberem desse assunto. Nós tentamos explicar daquilo que foi e voltaram. Mas esta situação, muito antes de acontecer, havia um movimento estranho, tendo em conta que ela foi indicada, ou seja, foi impulsada recentemente como membro da Assembleia Municipal. Bem, geralmente, como aquilo é individualmente, se tinha algumas pessoas com quem não estava a lidar bem com eles, nós não sabemos. Mas nunca também falamos assim, diretamente, a dizer que está ali, fulano não está a lidar comigo, ninguém nos falou. Talvez internamente, entre ela e essas pessoas. Já aconteceu algo estranho com a dona Celeste? Um algo estranho, há dias atrás, depois dessas eleições, houve uma tentativa de... queriam queimar a casa. Amarraram a casa à porta da frente, puseram fogo desse lado aqui, ela e os sobrinhos que vivem com ela, gritaram, e vieram nos acordar, encontramos aqui com um litro de díselo, havia algumas pesteiras penduradas de ali em cima, então aquilo era uma tentativa de fazer queimar a casa dela, enquanto a dona estava lá dentro. Qual é o seu nome? Eu sou Leitao Antônio Marizani. Sou morador deste bairro? Sou morador deste bairro. Como chama este bairro? Este bairro é Qualan II A. E, em poucas palavras, a senhora que estava a contar desta morte, a morte é estranha, que aqui no bairro, quase todos os munícipes estão chocados pela perda desta senhora, que era o exemplar, era uma senhora que não tinha comportamento assim estranho, digamos, que não tinha malidade com ninguém, mas, entretanto, essa notícia surpreendeu tanto para os moradores, assim como também onde a malograda trabalhava. Nós aqui vamos tentar a todo custo, não sei se poderá dar, se poderá dar certo para ouvirmos o choro que se ouve do outro lado, trata-se das filhas da malograda. Mas vamos tentar a todo custo ver se podemos ainda conversar, já que o tempo este de dor e de muita tristeza que ainda está-se a trabalhar, porque pelas informações que tivemos há pouco tempo é que o corpo, neste momento, está a seguir ao hospital central de Kilman, saindo de Nekwadala. Em poucas palavras, desculpa, falas, desculpa, não? Falas direito para o Diário da Zambésia, só queremos ter uma ideia de como que a notícia triste chegou. Como uma bomba. Não é possível, eu não estou a acreditar a minha mãe. Mataram a minha mãe porque tomou posse. Mataram a minha mãe porque ainda foi livre. Num país democrático como este, foi inacreditável. Mataram a minha mãe. Mataram a minha mãe. Ninguém me tira da cabeça que isso não se passa de questões partidárias. Mas ela saiu quando? Quando ela saiu daqui? Ela saiu ontem de manhã, disse que ia para o partido, depois de lá ia para o serviço. Então, de lá, não retornou para casa. hoje, sim. Os malfeitores até tiveram a ousadia de tirar foto e publicar nas redes sociais. a polícia deve trabalhar nisso. O que eram os criminosos da minha mãe? Os que mataram a minha mãe, mataram a minha mãe. Tivemos informação que queriam incendiar a casa há dias? Sim, isso já é uma perseguição. Eles tentaram incendiar a casa, mas não conseguiram. porque minha mãe acabou pedindo por socorro e os vizinhos vieram, socorreram. Eles fugiram. Metemos queixas até agora. Ainda não estamos a ver os resultados. Queremos justiça! Argentinas vão afutar. Uma das filhas da malograda, ela conta na primeira pessoa que a mãe, de certa forma, não tinha nenhuma malidade com ninguém, mas ela adiciona como sendo assunto político. que poderá de alguma forma ter culminado na morte da sua mãe. Quais imagens de Edson Basílio e Joaquim Chibalo a partir de qual ano? Realmente é mesmo uma notícia triste e um crime de levantar os cabelos. Dando continuidade com outras notícias, em Mucuba, a Rename junta-se ao MDM e exige a nova presidente Manuela Opinkai, que tenha uma gestão transparente. O novo mandato dos órgãos municipais eleitos em outubro de 2023 já começou e é momento de cumprir com as promessas feitas ao plano da campanha eleitoral. Os candidatos derrotados na cidade de Mucuba, neste caso da Rename e do MDM, exigem a transparência na gestão da coisa pública, até porque garante uma fiscalização cerrada. Como disse o presidente Luce, o nosso patrão é o povo. Então ela tem que pôr na cabeça dela que o patrão dela aqui no Mucuba é o povo, são os munícipes. Quando há dinheiro no município não é para pôr no bolso, é para construir furo de água, é para construir escolas, porque... Nas nossas escolas, por exemplo, as carteiras são duplas. Temos que ter carteiras individuais, nós temos que evoluir. Muitas escolas aqui no Mucuba, ao nível da autarquia, quando os pais não têm dinheiro para pagar o uniforme, os seus filhos são expulsos fora da escola, quando não pagam dinheiro do guarda. Então eu apelo a ela, como presidente, olhar e... E nós estaremos lá, eu estarei lá com ela, nós estaremos lá todos para poder me fiscalizar. Temos que trabalhar para que esta pessoa da Mucuba se sinta feliz. não fica muito bem uma criança cujo pai é pobre não pode estudar. Aqueles políticos garantem igualmente representar melhores munícipes, tudo em torno do desenvolvimento daquela que é a segunda maior cidade da provisória da Zambésia. Embora conseguimos um assento, mas vamos lutar no sentido de fazer chegar aquilo que são anseios dos próprios munícipes. Nós sabemos que é uma assembleia muito vasta, passamos dos 39 para 45, sendo maritalmente a bancada da Frelipa, com 30, seguida da Arnambu com 14 e nós vamos lhe com mais... A maioria não é que vai fazer tudo, mas sim vamos atrapalhar no sentido de trazermos aquilo. Aqui já vamos descartar que são casacos políticos ou foros partidários, mas sim irmos com aquilo que é a ansiedade do povo, darmos ao povo aquilo que ele merece. faremos o que será o nosso alcance para que esta sociedade de Mocuba diga que valeu a pena ter 14 membros da Assembleia Municipal. Nós, os 14, vamos multiplicar por 3. Vamos fazer trabalhos que é 14 vezes 3. A nossa qualidade interventiva e para que Mocuba se desenvolva, estamos todos empenhados e não estamos ressentidos, não temos acordo com ninguém, nós queremos trabalhar para que Mocuba se desenvolva. A Assembleia Municipal da cidade de Mocuba é composta por 45 membros, sendo 30 da Frelimo, 14 de Vendamu e 1 pertencente ao MDM. A Escola Secundária 25 de Setembro em Kilimane continua sem teto depois da passagem do ciclone Fred. Os estudantes recebem aulas ainda nestas condições, mas parece haver uma luz verde. Antes desta destruição, a Escola Secundária já 25 de Setembro de Kilimane que formou muitos quadros, já clamava por uma reabilitação, mas sempre ficou à esquerda dos planos do governo. Parece que o ciclone Fred deu sorte àquele estabelecimento de ensino, pois brevemente será reabilitado tal como garantiu o portavoz do setor de educação na Zambésia. A Escola 25 de Setembro com um pouco mais de 32 salas de aulas vai ser, portanto, reabilitada pela CERC. É uma organização não governamental que teve contratos de direitos com o Ministério de Educação e já estiveram cá os empreteiros, fizeram o levantamento, portanto, há um projeto já finalizado e o concurso foi lançado. Aguardamos, portanto, o vencedor para dar início da recuperação e, portanto, da Escola Secundária 25 de Setembro. Para além da 25 de Setembro, a Escola Secundária de Maquival também será reabilitada e ampliada. A PNUD vai financiar a Escola Secundária de Maquival não só reabilitação, como sabe, a Escola Secundária de Maquival ficou sem chapas, ela não vai só ser reabilitada, também vai ser ampliada, portanto, vai levar um muro, vai levar um campo multiuso, portanto, essa escola já foi lançada o concurso pelo financiamento da PNUD e aguardamos, portanto, o empreteiro para dar início dessa escola. Portanto, estes são os vários desafios que o setor está a engendrar para a recuperação das salas de aulas. É claro que neste momento existem outras salas de aulas que não ficaram recuperadas e o setor está a evitar esforço junto dos parceiros, junto do governo da província para continuar a recuperação dessas salas de aulas. Dissertar que o Instituto Industrial e Comercial Primeiro de Maio de Quilomani é outro estabelecimento de ensino que precisa de uma reabilitação, aliás, já havia garantias para o efeito, mas o plano tem sido constantemente adiado alegadamente por questões burocráticas. Não saia daí, vamos a uma breve pausa e voltamos já. Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz porque aqui não falha nada. Registra-se e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz. Jogabets é de Moz não falha nada. 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 Segue a هو em ongoing em 막a em em Uma notícia pode ir mais além. Aqui procuramos entender com quem sabe. Buscamos mais elementos que você precisa saber. Revelamos factos inéditos. Colhemos sentimentos, desabafos, alegria. Tudo ao promenor. A reportagem DZ revela-lhe tudo. Bem-vindos à segunda e última parte do nosso bloco noticioso. Viramos agora à página do Desporto. É oficial. O ferroviário de Clemany não vai competir na época 2024. A justificação, segundo o presidente, é porque o clube precisa se organizar melhor. É um anúncio que nunca se pensou ouvir, olhando pelo aparente nível de organização do clube. Mas esta sexta-feira, o presidente do ferroviário de Clemany convocou a imprensa e deixou cair esta bomba. É um anúncio que nunca se pensou ouvir, olhando pelo aparente nível de organização do clube. Mas esta sexta-feira, o presidente do ferroviário de Clemany convocou a imprensa e deixou cair esta bomba. Isto para nos possibilitar a organização interna, o melhoramento do campo e tudo aquilo que for necessário. De acordo com Agostinho Conde, para além do desempenho da época passada, outros fatores ditaram esta decisão que foi consensual. Não só questões financeiras, organizacionais, achamos melhor que precisamos nos organizar. O que surpreende é que a equipe é conhecida como uma, se não a única da província com o melhor nível de organização e com boa pujança financeira. Por isso, questionamos o que realmente precisa ser feito. Se for-se a seguir rigorosamente o crescente de clubes, a primeira coisa que temos é melhorar os banheiros e dimensionar o tamanho dos banheiros. Os banheiros foram construídos já numa época. Se a mulher não me falha, acho que são três por três. Então, a área é pequena, para entregar cerca de vinte e três ou vinte pessoas, por uma só vez. E a exigência que temos hoje é que todos têm que entrar para balinhar e ter espaço suficiente. Então, há necessidade de vermos um pouco da infraestrutura. Este é um ponto. Melhorarmos a infraestrutura de forma a poder responder exatamente os critérios de licenciamento. E o outro ponto é a parte financeira que temos que ver. A experiência de donos que a liga não é a mesma. Doutras vezes, em que os clubes tinham, pelo menos, eram subsidiados no alojamento, ou na alimentação, ou no transporte, principalmente terrestre, a 100%. Agora, os clubes têm uma parte. Então, tem a parte financeira que também temos que nos organizar, para evitar dificuldades que enfrentamos. Entretanto, quando acrescenta que, de princípio, esta paragem é de apenas uma época. A experiência de donos que, pronto, muitas das vezes, corremos naquela moção no provincial, acabamos indo para o público, continuamos ainda emocionados, é promoção nova. Mas há pequenas coisas organizacionais que muitas das vezes esquecemos. Mas, entretanto, quando acontece, já estamos emocionados. E o resultado é ir para lá, passear ou voltar. Então, para tal, temos que ter um projeto devidamente definido, de forma que, da próxima, quando apostarmos a entrada, seja para entrar e ficar. Refira-se que alguns dos jogadores já estão em outras equipas. É com esta nota de reportagem que colocamos um ponto final em nosso bloco de notícias. Fique bem, boa noite. Fique bem, boa noite.